Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 237 do nosso podcast, a sua resenha muito eventual sobre MMA, Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas E essa semana vamos fazer um pouco diferente, em vez de abordar o UFC 243 do último sábado em Melbourne e na Austrália como um todo Vamos focar no micro, no surgimento de Israel Adesanya, um fenômeno, o atual campeão dos médios tomou o cinturão de Robert Wittaker e seu próximo passo Seu próximo rival, o brasileiro Paulo Borrachinha, como eles se encaixam, como é esse casamento E para abordar esse assunto eu tenho aqui a companhia do meu querido amigo André Azevedo, também narrador do canal Combate, como vai André? Tudo ótimo Renato, tudo certo contigo, tudo bem? Tudo bem galera que nos ouve aqui no podcast do sexto round, estava com saudade de participar dessa resenha, bater esse papo aqui contigo Pô, tivemos um evento muito bom, principalmente essa luta principal foi sensacional contra o Whittaker, muita provocação do Adesanya com borrachinha e o cenário está montado né Renato? Está tudo pronto para acontecer essa luta em 2020 entre o Israel Adesanya e o Paulo Costa, vai ser maravilhoso Posso até frisar André, que essa pode ser a luta mais importante para o Brasil em 2020 no MMA né, pelo menos no lado masculino da equação André não, papai André agora né? Pois é, pois é, o Leozinho, Leonardo de Lazare Azevedo está na barriga, chega em março Pois é Renato, concordo contigo, para vocês terem uma ideia, o último brasileiro, falando dessa divisão dos médios né, o último brasileiro que disputou o cinturão nos 84 quilos foi o Vitor Belfort Quando ele perdeu para o Weidman lá no UFC 187 em 2015, e o último campeão foi o Anderson, perdeu em 2013 justamente para o Chris Weidman Então assim, o borrachinha hoje é o principal lutador brasileiro que a gente tem a maior esperança no MMA de conseguir um cinturão para o Brasil, mais um cinturão, a gente só tem hoje a Amanda Nunes campeã E tem esse componente da categoria dos médios, a rivalidade que ele e o Adesanya estão alimentando é muito bacana Cria uma narrativa muito boa para o UFC poder explorar né? É verdade, a gente não tem um cinturãozinho desde o José Aldo né André, está feia a coisa Pois é, desde quase que perdeu É, pois é, pois é, esperança então do borrachinha trazer para a gente esse né? André, a primeira coisa que eu queria te perguntar é muito simples, Israel Adesanya é o pacote completo? E aí eu vou explicar, além assim, tudo que vocês viram dentro do octógono não preciso explicar Mas fora dele, como o cara traz conteúdo né? Tem coisas que a gente até o olho mais cansado nem nota tanto Você lembra que no começo da luta ele como puxou um caderninho imaginário e escreveu num caderninho, fechou e guardou no bolso? Você lembra dessa cena? Lembro, aquilo me chamou atenção, é uma referência, ele gosta muito de anime né? É uma referência ao Death Note né? Do Light Jagami Exatamente, ao Death Note, ele escreveu naquele momento o nome do Robert Whittaker no Death Note né? Que para quem nunca ouviu falar, é o livrinho da morte né? Que cai de um deus da morte no Japão, no anime né? E aí quando você escreve o nome de uma pessoa naquele livrinho, aquela pessoa tem um ataque cardíaco fulminante e morre né? Então essa é uma referência, quando ele nocauteou o Whittaker, ele imitou o Shinigami, se eu não me engano né? Que é o deus da morte E quando na fala né, depois da luta, chamou o Borrachinha de Rick Martin inflado né? E aí quando focou no Borrachinha, ele estava com uma camisa daquelas mais coloridas E ele realmente lembrava um pouco, ou seja, é uma referência que o cara traz Sem contar aquela entrada dançando break né? Dando mortal com os amigos dele lá Ou para quem não sabe, o Adesanya é um exímio dançarino né? O cara dança muito bem Seria esse aquele raro pacote completo de que o cara se expressa bem, o cara dança, o cara tem carisma Traz conteúdo e além de tudo é um lutador fenomenal? Não tenho dúvida alguma Renato, não tenho dúvida alguma Quanto à entrada dele que você falou do break, só fazer um comentário aqui Eu percebi que foi uma mistura de break com o Raka Aquela dança típica né, o Zelodeza né, dos guerreiros Que muitos esportistas, principalmente no rugby, eles fazem Então ficou muito legal aquela mistura Quando o Adesanya entrou que dançou junto, realmente foi fantástico Pacote completo Renato Ficou muito claro isso também no programa do UFC Que o UFC roda, não lembro agora se foi o Countdown Ou se foi o Embedded Ele falando sobre, na frente de uma loja de óculos, assim, numa vitrina Ele falando que quando chegou não tinha dinheiro pra comprar o óculos E hoje os caras, naquele dia né, os caras fecharam a loja pra ele poder entrar Pra gravar o programa Então assim, ele assume um papel frente às câmeras Sensacional, ele rouba a cena É um cara que quando pega o microfone pra falar no treino aberto, numa coletiva As pessoas param pra prestar atenção Na provocação Carisma né, carisma né, aquele funcionário que todo patrão gostaria de ter Outra coisa que ele citou foi que no último evento lá do UFC Num dos eventos que teve em Melbourne né, ele tava na arquibancada né Foi, 2015, no UFC 193 pô Inclusive né, que foi o Ronda Rousey e Holly Holm né Inclusive tem uma gíria em inglês Que quando você tá muito longe no estádio né, naquele assento mais barato lá Se chama Nosebleeds né Que é nariz sangrando Ele fala Na última vez aqui eu estava no Nosebleeds E hoje eu fiz o nose do Robert Whitaker Bleeds né É, ele é muito bom com as palavras E dentro do octógono o cara é simplesmente sensacional né 18-0 agora na carreira 7-0 no UFC Bateu um monstro que era o Robert Whitaker Performático, carismático Muito habilidoso Um cara realmente genial Tem tudo pra ficar bastante tempo aí no cargo E se continuar vencendo André Ele pode vir a ser uma das grandes blue chips né Uma das grandes estrelas desse esporte Por todos esses aspectos A ascensão dele até o topo inclusive É uma das mais memoráveis que a gente já viu no esporte Sabe quanto tempo demorou da primeira luta do UFC Desde que ele assinou o contrato Até ser campeão de uma categoria complicadíssima Como é a categoria até 84 quilos Apenas um ano e oito meses né Ele fez sete lutas em um ano e oito meses Ele bateu um peso médio a cada dois meses 2.8 meses Então ele tem uma média de uma luta a cada três meses Venceu sete em um ano e oito meses Vestiu o cinturão linear Só pra gente comparar A ascensão meteórica do Conor McGregor Até o cinturão peso pena Levou dois anos e oito meses Um ano a mais do que o Israel Adesanya Conseguiu fazer E nesse processo passou pelo Anderson Silva Que ok, passou bastante do auge Já tá com uma idade avançada Mas é o Anderson Silva Tem todo o lado psicológico de encarar o Anderson Silva Um Kelvin Gastelon que tem Falando em Death Note O toque da morte com a sua mão esquerda Foi um dos raros que sobreviveram Ao toque da morte do Kelvin Gastelon E agora é o Robert Whittaker Que era um cara que tava sobrando na categoria E muita gente tinha dúvida Do jogo de chão dele Ah, o cara é faixa azul de jiu-jitsu Até de grife, né, do André Galvão Mas é só um faixa azul Treina chão há pouco tempo Mas é que tá Ele vem mostrando muito crescimento Muita melhora no jogo Pra evitar ir pro chão Então ele tá com uma defesa de quedas Realmente no ponto O Whittaker nem tentou Foi pra sair na mão e levou a pior Mas ele já mostrou isso contra o Gastelon Um cara que tá com uma defesa de quedas em dia Então hoje a gente já pode dizer Que é um cara completo E defesa de queda não é só Botar a mão no lugar certo e fazer força É movimentação, é evasão É a forma como você sai Da aproximação do seu adversário Como você impõe a distância Por exemplo, Leoto Machida Sempre foi um cara notoriamente difícil De botar pra baixo Pela forma como ele sai Do raio de ação dos adversários Mas uma coisa que eu gostaria de entender, André Perguntar pra você É que ainda que a atuação do Adesanya Contra o Whittaker tenha sido Magistral E não tem dado margem pra muita coisa ser dita Eu tenho acompanhado aqui Nas redes sociais do 6Round Principalmente o Instagram E o YouTube Como tem muita gente Que ainda torce o nariz pra ele Dizendo coisas do tipo Não, o Whittaker veio de lesão Tava muito tempo parado Ele é muito magrela Aquele papo de ser magrela Dá pra quebrar ele no meio Ele não vai resistir Por quê? Porque será que é o caso De que há uma Pelo público médio brasileiro Há uma Tipo um gosto amargo Em relação a ele Porque venceu o Anderson Silva E é o cara que tá no caminho Do borrachinha virar campeão Criou-se uma rivalidade Do Adesanya Contra brasileiros E aí cria um certo ranço Por exemplo Chris Weidman É um cara que Depois que ganhou do Anderson Silva Não adianta o que ele fizesse Ele sempre seria um lutador Mais ou menos Que deu sorte Então tem alguns casos De lutadores Que McGregor Ficou muito Odiado Pelo fã brasileiro Pela rivalidade Com o Aldo Você acha que existe Esse tipo de elemento Ou não? Ou realmente O Adesanya Ainda não se provou Incontestável Ainda Precisa provar Mais valor Para o fã Se ele precisar Mostrar mais valor Eu não sei o que ele tem que fazer O cara que tem 18 lutas Do MMA Profissional Nunca perdeu Dessas 18 O cara nocauteou 14 vezes Acabou de nocautear O campeão Da categoria O monstro Na procação Robert Whitaker Ainda é chamado De magrelo Que não tem poder De nocaute Bom, se um cara Que tem 18 vitórias E 14 nocautes Dessas 18 vitórias Não tem poder de nocaute Sinceramente Eu não sei Cara Eu não sei O que pensar disso E só um detalhe André Só um detalhe Ele tem 80 e tantas lutas De kickboxing E são Tipo Ele tem 5 derrotas 75 vitórias Eu tô falando Tô chutando um pouco Mas a proporção é essa Tipo Ele tem 5 6 derrotas 70 e poucas vitórias E tipo 60 são por nocaute Não, é absurdo É absurdo Porque ele não é Aquele cara pegador Como muitos atletas Como o próprio Borrachinha Como o Gastron Mas ele tem velocidade Ele tem timing Ele tem eficiência Precisão Tudo isso faz diferença Na hora do combate Na hora do nocaute Agora se tratando de Você falou de popularidade Eu acho que tem um pouco Desse elemento sim Que você falou Dessa antipatia Ao Adesanya Por conta dessa questão Do Anderson Agora a rivalidade Com o Borrachinha Não tem jeito Nós torcedores Somos passionais O brasileiro é muito passional Ele vai torcer É A contra B É Grêmio contra Inter Então assim Se você não tá de lado Você tá de outro E eu acho super normal Cara Essa paixão e tudo E tem um outro elemento Renato O Adesanya É um É um trash talker Ele gosta de provocar Ele faz isso de forma Muito inteligente E nem todo mundo gosta Desse tipo de lutador Tem gente que gosta De um lutador mais conservador Como o Jacaré Como o Lioto Como o Ita Porque são caras mais centrales E não gostam De caras que falam Como o McGregor Como o Adesanya Entendeu? Como o próprio Borrachinha Que é um cara bastante vocal Então acho que tem gosto Pra tudo E a gente acaba Acaba ficando dividido Nessas situações Mas é normal Coisas do jogo Coisas do esporte É verdade O Adesanya disse Na coletiva pós-luto Uma coisa interessante Ele disse que Pela forma como A nossa cabeça é setada Até por Hollywood Pela indústria cinematográfica E de produção cultural americana Que o super-herói É sempre o fortão É sempre os desenhos Os animes Os bonequinhos das lojas O super-herói É sempre anabolizado Você pega o de He-Man A super-homem E nenhum deles Passaria na ousada Mas a forma como Os super-heróis São fortes E você bota um cara Que ele chamou Borrachinha De Beef Da Beefcake Como se fosse um bolão Um bolo de carne Você bota o Borrachinha Que é um cara Que tem um corpo De fisiculturista De bodybuilder Quase que de um modelo E ele Que é um cara Magrelo Parece um grande graveto Você bota um Do lado do outro E pede pra um fã Casual Ou até uma pessoa Que não tem a mínima noção De quem sejam Uma pessoa Uma senhora Passando na rua Você bota o Adesanya Do lado do Borrachinha E diz Quem você acha Que ganharia numa luta? Qual é a chance Da maioria falar Que é o Adesanya? O Borrachinha No olhômetro No visual Ele sempre vai levar Esse tipo de vantagem E o Adesanya diz Não tem problema Se eu fosse Ser zebra de novo Se as pessoas Continuarem duvidando De mim Podem continuar duvidando Porque eu entendo Porque numa comparação Física O Borrachinha Sempre vai levar Vantagem mesmo Ah sim Com certeza Isso fica já No nosso subconsciente Aqui né cara Não tem jeito Tu vê um cara fortão Vê o Magrelo Óbvio que o fortão Vai engolir o Magrelo Não tem jeito Mas aí quando a gente Fala de esporte De altíssimo nível De várias variáveis De jogo Tipos de Formas diferentes Mesmo De luta Inteligência Inteligência emocional No caso do Adesanya Genialidade Isso fica em segundo plano A gente tá falando De MMA A gente tá falando De um esporte Muito intenso É claro que Uma pessoa que não entende Vai achar isso Se fosse assim O Brock Lesnar Seria invencível Ninguém venceria ele No MMA Aliás o Joe Rogan Tem uma frase maravilhosa Sobre o Brock Lesnar Que se eliminassem Todas as armas De fogo Do mundo E todas as armas Brancas O Brock Lesnar Seria imperador Do universo Com um takap Pois é Agora quando você Casa Uma compreensão física Privilegiada Com habilidade Com inteligência Coração Aí meu amigo Fica difícil De vencer Então assim A gente tá falando Do Adesanya Que acabou de Nocautear agora Maravilhosamente O Ita Aquele tudo Mas a gente tem que lembrar Que o Borrachinha Também é um monstro Ele tá fazendo fila Tá batendo em todo mundo Nocauteando em todo mundo Fez três rounds Agora com o Romero Assim Em alto nível Então é uma luta Que eu tô Com uma expectativa Lá no alto A gente vai entrar Acredito que a gente vai entrar Agora Em uma parte mais técnica Dessa luta Entre os dois E eu vejo o Borrachinhas Com chances sim De tomar esse cinturão Do nigeriano Não vai ser O caminho fácil Pro brasileiro não Mas chances Com certeza ele tem E tem uma coisa em comum Entre eles André É o aspecto psicológico São dois caras Que não tem problema De jogar responsabilidade Pra cima de si próprio Até pelo trash talk Pelas provocações São caras Extremamente confiantes E que se você notar Ele no momento Da pressão máxima Ali dentro do octógono Com milhões de pessoas Te assistindo Você Sem camisa Saindo na mão Com outro monstro São caras São caras muito frios Tranquilos Borrachinhas saindo na mão Com o Romero Rindo Brincando Chamando o Romero O Adesanya Antes de enfrentar O Robert Whittaker Se você olha A comparação dos corners O Whittaker Tá com um olhar De assassino Gritando Parece mais ansioso Mais nervoso Tá tendo no peito Tá tendo no peito Isso E o Adesanya É lá brincando Se remexendo Como se estivesse Indo jogar videogame Com os amigos Então essa frieza Essa calma Que pra mim Não faz sentido Pra mim O Renato Rebelo Se estivesse caminhando Até o octógono Pra lutar com o Robert Whittaker Provavelmente Desmaiaria no caminho Então essa calma É incomum De alguém Que tem um controle próprio Uma certeza Assim Muito Muito diferente Do ser humano médio E os dois Têm exatamente Essa valência De não sucumbir Sob pressão A gente conhece Muitos casos De caras Fenômenos Dentro da academia Mas que na hora Das luzes O cara encolhe Então são dois caras Que na hora Das luzes Eles crescem Eu não vejo Superioridade Absurda De um pra outro Assim Tipo Falando assim Ah vai ser Batata Fulano vai vencer A ou B Vai vencer Porque o outro Não tem chance Não tem isso É um equilíbrio Muito grande Entre esses dois E principalmente Nesse ponto Que seria um critério De desempate Eles também empatam Que é a questão Psicológica É o mindset Pra luta Realmente os dois Têm um mental Muito forte Então isso vai ser Realmente vai ser decidido No detalhe E como eles vão estar Fisicamente No caso do Borrachinha Vai ser ótimo Essa luta acontecer em 2020 É um timing excelente Pro brasileiro Porque ele vai ter Tempo de se recuperar De uma lesão No bíceps Eu vi uma entrevista Do Borrachinha Ele disse que lutou Com o bíceps Lesionado Contra o Romero Estava lutando Praticamente Podendo socar Com uma mão só Socar de uma forma Total Com toda a sua força Com um braço só Então ele vai ter tempo Pra recuperar de lesão E o Adesanya Vai poder se recuperar Dessa batalha Contra o Itaker Que ele quase não sofreu Muitos golpes No vazio Do Itaker Mas vai poder reagrupar Voltar pros treinos Estudar o Borrachinha E tem tudo pra ser um lutasse Pra lutar qualquer ginásio O mundo afora, Renato É, e essa luta Provavelmente deve só depender Talvez aí Da lesão do Borrachinha Se curar, né Porque mais cedo do que tarde Com certeza Que o Adesanya luta Como eu disse Em média de 3 em 3 meses, né Então talvez a gente já tenha ela Já no começo de 2020 Talvez, sei lá Fevereiro, março Não acham que vai demorar Tanto assim E a grande curiosidade É que entre Borrachinha E Adesanya Tem um aspecto interessante São dois lutadores invictos Alguém vai perder Aquele zero Salvo um empate Ou um no contest Mas alguém vai acabar Perdendo o lacre ali E isso é raro, né A última vez que a gente Viu isso foi Ronda Rousey Holly Holm Na Austrália também Curiosamente E antes disso Se eu não me engano Tinha sido Lioto Machida Contra Rashar Evans O Rashar, isso Quando o Lioto Nocauteou o Rashar Evans E pra chegar no No Tyro Shot O Lioto Nocauteou o Thiago Silva Que também era invicto Então assim São eventos raros E vão ser cada vez Mais raros no MMA Daqui pra frente Com o nível de competição Aumentando Só um detalhe Que eu fiquei aliviado Cara Eu tava preocupado No final da luta Se o Adesanya Ia chamar o John Jones Como você colocou Brilhantemente Como já é habitual A performance do amigo Em seus amigos Muito obrigado Depois eu faço Aquele tédio Lá de Isso Depois a gente combina O valor Você colocou muito bem No vídeo O Borrachinha Soube provocar O Adesanya Na hora certa Ele falou Que o favorito Era o Robert Witt Ele foi muito inteligente Nisso Porque fez com que O Adesanya Mexesse com o brilho Do Adesanya Então quando acabou A luta O Adesanya Começou a mandar o dedo E a câmera Foi pro Paulo Eu falei Nossa Tá formado Paulo ali Ele precisava De alguma forma Se garantir Como o rival Natural Do Adesanya Quando o Adesanya Se o Adesanya Vencesse Quando ele vencesse O nome do Borrachinha Precisava sair da boca dele Então ele fez o possível Pra que isso acontecesse Conseguiu Porque se Vamos imaginar De novo Essa é a importância De você Ser vocal De você ser comunicativo De você criar Seus desafios E melhorar Suas possibilidades No MMA Eu sempre bato Nessa tecla Vamos imaginar Se o Borrachinha Fosse o Demi Amaya Tivesse a personalidade Do Demi Amaya Olha Eu acho que vai ser Uma boa luta Que vença o melhor Eu respeito muito os dois Talvez Ali para o Adesanya Que é um cara Que gosta da provocação Faltasse a pimenta E ali Empolgado Por tirar o Robert Witt Que é pra nada Fala Bom E aí John Jones Quando é que a gente luta Né? Sem dúvida Que é onde o dinheiro tá Né? Se ele luta Adesanya e John Jones Adesanya e Borrachinha Ele faz mais dinheiro aonde? Ele faz mais dinheiro No John Jones É claro E tem outra né cara Ainda teve uma Uma força do Dana White Falar sobre essa luta Sobre Adesanya e John Jones O Dana White levantou a bola Pro Adesanya Cortar né? Exato E pela rivalidade Que o Borrachinha criou Ele foi no Borrachinha Então o Borrachinha Do jeito dele Que tem gente que não gosta Ele conseguiu fazer O que ele deveria fazer Que é garantir O tarot shot De fato Claro Sem contar que o John Jones Tá sem adversário Na categoria de cima Né bicho? Não tem gente pra ele brigar Vai ter o Dominique Reis Agora contra o Adesanya Mas pô Sabe Não vejo assim Potencial pra Cinturão Pra nenhum dos dois agora Né? Esse esporte Esse esporte é muito ingrato Por exemplo Se o Borrachinha não tivesse feito nada O interessante vai se chamar o John Jones O Borrachinha não ia ficar um ano sem lutar Provavelmente ia lutar com quem? Com o Jared Cannonier Aí entra uma mão do Cannonier Talvez o Borrachinha nunca mais tenha uma chance De escutar o Cinturão Né? Olha que loucura Né? Veio que aconteceu com o Jacaré Que perdeu o timing Com o Damien Que perdeu o timing Em uma época Poderia ser completamente diferente Sim Ele agarrou oportunidade pelas unhas E eu acho que ele fez certo Independente Cara Ele com aquela Eu não lembro se um terno Se era uma camisa Chamativa na primeira fila Na hora da blitz Com o Adesanya Vai pra passar A vaselina Aquele check ali Da comissão atlética Ele fica em frente ali Cara Dá pra ver na câmera Com um sorrisinho De canto de boca Assim provocando Cara Foi um golaço dele Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mas assim Foi um golaço Do Paulo Borrachim De ter provocado Dessa forma Conseguiu o que ele queria E eu acho que O jogo é esse Importante os lutadores Entenderem que o jogo É assim Os lutadores não Os lutadores e os fãs também O jogo é jogado Dessa forma É André Você precisa provocar É fora do octógono também Já diria Aquela velha frase Não odeio o jogador Odeio o jogo O que a gente pode fazer As pessoas Elas gostam de ver lutas Onde tem emoção E a gente Às vezes a gente tira O nosso corpo De que Ah Porra Vai vender Vender É mais gente Querendo assistir É basicamente isso É oferta e demanda Se tá vendendo mais É porque tem mais gente Interessada E as pessoas se interessam Por barraco Por reality show Por emoção É isso que é Ser humano É isso aí É E no começo Da trajetória do Borrachim No UFC Eu até falei isso Num programa Na revista Combate Que a gente fez Eu ficava até preocupado De ele falar Que bateria em todo mundo Eu bato no E Eu bato no Gaste Eu bato em qualquer um E tal Eu ficava preocupado Eu falava Cara Tem que ter cuidado Tá falando com os caras Que tão lá no topo Ele tá chegando agora Na divisão Mas isso só mostrou A autoconfiança do cara Que tá aí pra disputar O cinturão Então méritos totais Do Paulo Costa Vamos lá André Vamos lá André Então vamos entrar no casamento Borrachinha versus Adesanya O que que um tem Pra oferecer A outra Eu vou começar dizendo Mais ou menos O que eu acho E você depois Dá o seu ponto de vista Eu acho que O Borrachinha contra Adesanya Ele começa Numa espécie de cheque Porque ele não vai ter opções Eu acho que ele só tem Uma coisa que ele pode fazer Por quê? Porque a gente viu O Itaker Como ele jogou golpe No vazio Contra Adesanya O Itaker Que geralmente É um lutador Extremamente preciso Contra Jacaré Contra Romero Contra Rastlis E faixas pretas De jiu-jitsu Ele que é um striker Superior a esses Dominou com muita facilidade A luta em pé E acertava tudo que jogava E contra Adesanya Ele parecia um lutador Até meio desesperado Jogando overhand No vazio Mas é porque Ele tá lidando Com outro tipo de animal Que domina a distância O timing A movimentação Com envergadura superior Que esquiva muito bem E que bate e sai Com uma facilidade Que ele nunca enfrentou antes O detalhe é que O Itaker Tem mais envergadura Que o Borrachinha O Itaker tem 1,87m De envergadura E o Borrachinha Tem 1,83m O Borrachinha Ele apesar de ser grande Até alto Pra categoria Talvez Altura média 1,85m Ele tem os braços Relativamente curtos Ele tem menos envergadura Do que a altura Ele é obrigado A marchar pra frente A tentar tirar a distância A tentar encurtar Porque se ele jogar Na distância Andar pra trás Ou cozinhar De alguma forma Ele vai morrer Naquela envergadura É 1,83m Contra 2,3m É 20cm a mais Ele não tem a opção De não ser agressivo Aí você fala Ah, mas tudo bem Mas o Borrachinha é agressivo Esse é o jeito dele O DNA não vai mudar Porque ele vai lutar Porque ele vai lutar Com o Adesanya Concordo Porém, entretanto Todavia Essa é a primeira luta De 5 rounds Da carreira do Borrachinha E o Borrachinha Por ser muito musculoso E por também Ter um estilo De jogar todo o golpe Pra matar Ele joga 100% Da força em cada golpe Pra arrancar tua cabeça Juntando essas duas coisas É natural É normal Que haja um declínio físico Que ele começa a perder Um pouco de performance Depois de 5, 10 minutos Ninguém com tanta massa E jogando tanta força Consegue manter O mesmo nível de atuação Por 25 minutos É impossível Ele pode entrar Naquela encruzilhada E aí Se o Adesanya Não morrer Nos primeiros 5, 10 minutos Se eu não conseguir Arrancar a cabeça dele Eu vou ter mais 15 minutos De luta É uma luta de 5 rounds 25 E aí O que eu faço Eu conservo um pouco De energia Eu vou ser mais um pouco De inteligente No sentido De me poupar Pra tentar Aguentar até o fim Se for o caso Ou eu tento Matar ele Nos 5, 10 minutos E se não conseguir Meu amigo Vamos ver O que acontece Porque se ele começar Frio E o Adesanya Começar a ir pra cima dele Com tanta diferença De envergadura Ele vai sofrer muito Agora Se ele for pra frente Como ele sempre foi E bater, bater, bater E o Adesanya não cair Como o Romero Não caiu Até o terceiro round Ele pode se ver No terceiro round Sem ter mais Como levantar o braço Ah, e a luta agarrada Borrachinha é faixa preta De jiu-jitsu O Adesanya é faixa azul O Borrachinha tem como Botar o Adesanya pra baixo De repente E finalizar Ele que treina O Rathlin com Eric É o Barracin Na teoria Pode acontecer Claro Mas a luta agarrada A isometria Cansa mais ainda Então se ele entra numa De pô, vou botar o Adesanya Pra baixo logo no primeiro round Tentar finalizar Enquanto ele não tá suado Não tá sangrando E ele não consegue E ele não consegue botar pra baixo Ou não consegue finalizar o Adesanya E aí no segundo round O cara já tá morto O Adesanya se movimenta Muito melhor Do que todos os adversários Que ele já enfrentou É um contra-golpeador Então o Borrachinha Ache o Adesanya O Adesanya não caia E aí a partir do segundo Do terceiro round Ele comece A capitalizar Num Borrachinha Já mais cansado Não é uma luta Simples pro brasileiro Esse é meu ponto Passa por essas coisas Que você falou Sim Muito por ele Conservar a energia Já que é um cara Muito forte E agora a gente tem Que lembrar o seguinte Ele tem um poder De nocaute avassalador Tudo bem que o Romero Segurou as pontas ali Trocaram porrada Foi uma luta muito intensa Mas um golpe Que entre legal Ali no Adesanya Ele tem essa vantagem Do one punch nocaute O Kelvin Gassilon Levou o Adesanya A knockdown Enfim Ele tem isso a favor dele Uma outra Um ponto Renato Que eu gostaria De colocar aqui Que o Borrachinha Pode usar É investir nos low kicks Poucos caras investem Nos low kicks Contra o Adesanya Inclusive Tá sendo muito usado Agora esse low kick Abaixo da linha do joelho Pega na lateral Ali na fíbula Ali na fíbula Tem um tendão Que chama tendão fibular longo Que ele se liga Lá embaixo ao pé Isso quando é atingido Prejudica demais A movimentação Do atleta E também o uso do pé Tá sendo A Amanda Nunes Usa muito bem Esse chute Nessa mesma noite O Dan Hooker Usou no all A quinta Prejudicou demais A performance do all Então o caminho Pro Borrachinha Pode ser Esses low kicks ali Pra minar justamente A movimentação E os chutes Do Adesanya Um outro ponto Que eu acho que o Borrachinha Leva vantagem Que seria um ponto Sabe pra ele É nesse início Como você disse Procurar fazer Não uma luta De wrestling Pra botar pra baixo Mas uma luta de grade O Borrachinha Leva vantagem na grade E a grade é um elemento Que a gente tem que colocar Na equação No MMA Ele é mais forte Só não dá Só não dá aquele negócio Ah, mas o Alex Pereira Nocauteou Dá pro Borrachinha Nocautear também Não dá essa Não, não, não Esse argumento não vale São esportes Completamente diferentes E o Alex Potan Cara, o cara É duplo campeão Do Glory Do maior evento De trocação do mundo Não dá pra comparar São coisas distintas São esportes distintos Você falou de marchar Pra frente tudo Mas o boxe Do Borrachinha É muito bom A gente não pode deixar Também De comentar isso Além de muita força Ele tem um boxe Muito bem alinhado Então pode surpreender É André, eu concordo A boa notícia Pro brasileiro É que se sangra Podemos matá-lo Como disse Schwarzenegger Em O Predador O Borrachinha O Adesanya Não é invencível Como ninguém é Nesse esporte E o jogo dele De defensivo É igual O do Anderson Silva Ele se defende Com movimentação De tronco E cabeça Pega o momento final Ali O desfecho Com o Itaker A forma que ele se defende É jogando a cabeça Pra trás Então os golpes Do Itaker Passam no vazio E os dele Aterrissam Porque ele tem Envergadura superior Ele só consegue Fazer isso De tirar A cabeça Porque ele tem Envergadura superior Ele consegue Te tocar Numa certa Distância confortável Pra ele Ponto É que ele joga Com as cartas Que ele tem Ele tem Envergadura superior A 99% Da categoria Então ele Te toca E a forma como ele Evade Jogando a cabeça Pra trás Se ele tivesse Se fosse o Borrachinha Fazendo isso Não ia dar certo Porque o Borrachinha Tá numa distância Muito menor Do adversário Quando ele começa A tocar Então é o jogo Que funciona Só porque ele tem Esse tipo de envergadura Por exemplo Se ele fosse lutar Com o John Jones Não funcionaria Porque o John Jones Tem 2,15 de envergadura Então ele tirar a cabeça O John Jones Tá tocando nele Esse tipo de jogo De bater e sair Pode funcionar com o Borrachinha Pela diferença de envergadura Que eu falei Mas o Adesanya É aquele cara Que corre muito risco Existem muitas formas De você se defender Na luta em pé Você pode se defender Com uma guarda fechadinha Com as duas mãos Você pode defender Com a mão de um lado E o ombro do outro O shoulder roll Do Floyd Mayweather Bem conhecido Você pode bater e sair Dar um golpe Dar dois passos atrás É possível E essa forma do Adesanya De ser com o tronco Jogar a cabeça pra trás Sem uma guarda Ela é a mais arriscada Porque se ele erra O cálculo Se ele erra o timing Se ele tá um segundo Mais lento O adversário toca ele Já era É o caso do Anderson Silva Contra o Chris Wiseman O Anderson Silva bateu Calculou errado Jogou o corpo atrás Mas a ponta da mão Do Wiseman Tocou o queixo dele Então isso pode acontecer Com o Adesanya também E o Borrachinha Por ter tanta potência Joga por uma bola Ele pode apanhar A luta inteira Se ele encaixar O golpe certo No momento certo Ele leva o momento Ele leva o perigo A todo momento O problema do Borrachinha Com o Adesanya É que é uma luta De margem de risco Quase zero Margem de erro Quase zero O Adesanya não pode errar Se ele fizer uma luta Perfeita com o Borrachinha Na minha opinião Ele é favorito Eu acho que ele é um striker Com mais recursos Mais experimentado Mais tempo de treino Etc e tal É um cara Que já competiu Com os melhores do mundo Por entretanto Todavia Ele não pode errar Contra o Borrachinha Porque se o Borrachinha Estiver rápido Estiver fisicamente bem Com a potência em dia Ele joga por uma bola E pode dar o benefício Da dúvida também Para o Adesanya Fingir que vai jogar Uma mão aí nas pernas Sei lá Fazer Surpreender Vai ter que surpreender Isso Fintar Jogar fintando ali Tem chance Cara Essa luta promete ser Sensacional Renato Na bucha André Quem é favorito? Eu acho que o Adesanya É favorito Por ser o campeão Por ter acabado De bater o Robert Whittaker Era o campeão linear O Borrachinha Vem como desafiante Tem todas essas armas Tudo isso que a gente falou Esse pacote completo Então acho que hoje Ninguém é favorito Contra o Adesanya Você pode botar Qualquer atleta ali Do peso Ninguém vai ser favorito Contra o Adesanya Principalmente nas bolsas De apostas e tal É, e uma coisa boa Para o Borrachinha É que ele é um cara Extremamente corajoso Ele não tem problema De marchar para frente E tem queixo bom Porque ele vai engolir Se ele precisa ir para frente Para encostar no Adesanya Ele vai engolir contra golpe E ele precisa estar Com o queixo bem resistente Mas vai ser uma daquelas lutas Que se o Borrachinha For campeão Na minha opinião Ele vai sair Bem Se bem que as últimas lutas Também Saiu com o Romero Saiu com o rosto Bastante magoado Não tem jeito Não vai ser uma luta limpa Para ninguém Não, não vai E assim Falando em absorção Os dois tem uma capacidade De absorver gigantesca Você vê a última luta Do Adesanya Contra o Gastron Foi uma guerra O Adesanya Saiu com a cara toda inchada E a mesma coisa Aconteceu com o Borrachinha Uma guerra contra o Romero Saiu todo inchado também Os dois mostraram Que tem esse poder De absorver Agora uma coisa Que vai ser importante Para o Paulo Ele evitar Um desgaste muito grande Na desidratação Porque o Adesanya É um cara que desgasta pouco Para bater peso É um cara magrão Tem isso também Tem isso também Corte de peso do Borrachinha É uma coisa Extrema Ele vai ter que ficar Ficar esperto nisso Vai ter que ficar O mais leve possível Antes dessa luta Para não ter aquele choque Porque De novo Por mais que ele seja jovem Uma hora Uma hora cobra O corpo não é sanfona Se jogar 15 quilos De um lado para o outro Uma hora Você pode ter Uma queda brusca De performance É outro ponto importante Pode ser até um pouco clichê A gente vive falando isso Nas transmissões Nos bate-papos Mas é um fato Uma luta mais longa Tende a ser Melhor para o Adesanya E uma luta mais curta Menos rounds ali Se puder fechar Antes do tempo Regulamentar Melhor para o brasileiro Não é Renato? É não Isso com certeza Esse aqui é o ponto O Adesanya De novo As pessoas lembram Do Alex Pereira Nocauteando o Adesanya O Adesanya Tem 99 lutas profissionais 90 e poucas lutas profissionais De MMA E kickboxing Junto Ele só foi nocauteado Pelo Alex Pereira Por mais nenhum outro homem Ele já enfrentou Alguns dos melhores Strikers do mundo Então se o Borrachinha Não for o segundo No primeiro No segundo round A chance do terceiro Do quarto Do quinto round De novo Para um cara que joga 100% da força Em cada golpe E tem tanta massa muscular Derrubar o Adesanya Vai ficando Muito, muito, muito Menor Então Eu acho difícil O Borrachinha Levar essa luta Por decisão É mais difícil A tendência é menor Agora olha só Eu estou pensando Você está falando Do Adesanya Do estilo de jogo dele Luta longa A gente tem que levar Uma coisa em consideração O Adesanya Não é um cara Tão intenso Como o Romero Por exemplo Ele é um cara Que espera mais Contra golpeia mais Então de repente Para o Paulo Isso vai ser bom Porque dá para ele fazer Um jogo mais conservador Atacar na hora certa Jogar mais na maciota Porque ele vai saber Que o Adesanya Vai ser um cara Que não vai sair Marchando para cima dele Como o Itaker luta Por exemplo Como o Itaker fez Entendeu? Então se o Borrachinha Sabendo que é uma luta De 5 rounds For para cima Dar os tiros Na hora certa Bater Voltar Jogar o jogo Pensando numa luta De 25 minutos Pode ser melhor Para ele também É O Borrachinha vai ter que achar Algum meio termo Alguma solução Entre conservar um pouco E atacar um pouco E não ser tão golpeado Aí esse é o grande desafio Para ele Ele e a equipe técnica dele Tem que achar Algum tipo de solução Aquilo que o Adesanya Fez contra o Itaker Cara Eu narrei a luta no dia E quando você narra Você presta atenção De uma forma diferente Do que o comentarista Que está ali Vendo só a parte técnica E do funk Que está em casa Na maioria das vezes Porque você tem que se preocupar Em comunicar Tudo que está acontecendo Então você perde Algumas coisas Algumas coisas Ficam um pouco Passam batido E eu revi a luta No dia seguinte E cara Eu pude contar Foram mais de 10 vezes Que o Adesanya Fez aquele exato movimento Que o Itaker Vinha para cima Ele andava para trás Jogava dois cruzados Cara, ele fez isso Muitas vezes, Renato Não sei se você percebeu isso Analisando a luta E num determinado momento A mão entrou Em velocidade Na ponta do queixo No local certo E foi aquilo que a gente viu Sensacional Esse cara Realmente é um cara Genial Joga com as oito armas Do Muay Thai Que são os punhos Os cotovelos Os joelhos Pés É um monstrinho Cara E tem tudo para ser Um lutaço Contra o Paulo Borrachim A gente já fica ansioso Desde já É verdade Em 2019 A gente já tem Uma das lutas do ano De 2020 Sem nenhuma dúvida Principalmente Para o fã brasileiro E até essa luta Eles vão se provocar Que é uma barbaridade O que vai aumentar Também A ansiedade do público Tu vai falar assim Com tua divisão Comigo ou não vai falar assim Comigo Vai falar com tua divisão Com seu palhação André Muito obrigado Pela sua participação Aqui A gente bateu esse papo Sobre Borrachinha Versus Adesanya Foi um prazer Estar aqui mais uma vez Com vocês Sempre que puder Me chama E a gente vai bater Esse papo bacana Nossa previsão Era fazer um podcast Enxuto né Renato Mas a gente vai conversando Tu fala pra cacete também Pois é cara Quem mandou me chamar Tem jeito cara A gente vai falando O papo vai fluindo Então é sempre bom Conversar contigo aqui Com essa galera Que acompanha o sexto round Tenho o maior respeito Por todo mundo E admiração pelo seu trabalho Você sabe disso Lá no Combate Está tudo bem No Sport TV também Tudo em paz Cara Tudo 100% Cabeça tranquila Equilíbrio E vamos que vamos Beijão pra você Beijão pra todo mundo Grande abraço a todos Que estão nos ouvindo Ficamos por aqui Mais uma edição Do nosso podcast Se possível Deixe aí o seu like E se inscreva no canal Fechado? Até a próxima Tem resenha no canal aí Toda essa semana Tchau, tchau E se inscreva no canal . . .